Eu quero saber da história de papai agora, Zé. O papai falou pra nós quando era mais novo. Ele foi lá no 99, não foi, papai? E pegou um gay lá e o gay... Puta, mas como é que é? Enquanto o mestre Cuca não chega, a Neide vai dando um talento aqui pra nós, né, Neide? Neide é fogo, ó. Yame, esse aqui foi o que nós comprou lá no Yolindina, né? Já chamava Nova Suri. Esse aqui é o carneiro, né? Ah, o mestre Cuca, que você quer. Esse é o que do carneiro? É o pernil. Caramba, hein? Eu nunca comi pernil de carneiro, não, viu? Não, não comeu. Nossa, é grande, hein? Yame, ó. Caramba, eu pensei que era uma batata gigante, hein? Ah, foi, então. A gente vai estar cozinhando lá, já vai, fazendo a batata. Eita, só o cheirinho. Vou mandar pra todo mundo. Tá Neide dando talento. E fala que não vai comer, cunhado. Quem não vai comer é cachorro, que não vai sobrar. O cunhado ficou com medo de um teiu. Cadê a língua de tapete? Rapaz, neném me empaga, neném. Não vai ficar assim, não, hein? Eu com duas sacolinhas. Ai, meu Deus. Olha o tamanho da lagartixa. Eu com duas sacolinhas segurando, neném. Vem, vem, vem. Quando eu dei um teiu, velho. Gosto que eu pulrei pra trás. O que se eu jogasse, se eu pegasse e eu me fizesse? Você é louca. Eu me desmarava assim. Você tá doida? Ai, pessoal, hoje o dia tá sendo assim, hein? Menina Sofia tá... Eita, menina Sofia, você tá aproveitando. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, ó. A data, né? Quer dizer que é um sábado, dia 11 de dezembro. Tá ali a pequena Sofia. Só no balanço da rede, né? Isso é o quê? Deixa eu ver aí, para aí. Jabuticaba. Olha o tamanho dessa jabuticaba, velho. Olha o tamanho. Põe um dedo aí, Sofia. Para o pessoal ter uma noção. Pega essa aí, ó. Nossa, o tamanho de um limão, velho. Agora tá ali o pessoal descastanhando, né? Tocando na castanha. E o sol tá rachando, pessoal. Imagina aí. Tô gravando, Sofia. Quero nem saber. Você disse aquele dia que não gosta de aparecer na televisão. Vida mansa. Vida mansa. Né? É, vem de cravar aqui. Vai caçar aqui pra zé, rapaz. Eu tô procurando. Não, não. Se eu não quero não, eu tô procurando. Não quero não. Não, não, não. Não, que eu tenho medo de faca. Faz muito mal. Você tem medo de faca? É. Mas você tem uma arma quente. Fica quieto. Só por Deus. Isso daqui é pequenininho, esses... Os cajus é demais, meu Deus. Pequenininho, né? E a carroça que vem aí, que o menino foi buscar? É pior do que esta. Hum. Tá chocando o cajus, é? Hum, hum. É. É pior do que essa aqui, velho. Jabuticaba. Jabuticaba. Ah, pensei que é. Foi esse jagu aqui que você pegou mais cedo? Foi, que eu fui lá na roça. Eu sei. É o jagu. Não gostaria que eu vou pegar o próximo jagu, né? Como, Oxi? Aqui é jabuticaba. Nossa, o sol tá ardendo, hein, Zé? Meu irmão. E aí, cunhadão? Como é que foi o ganhão lindina hoje? Nossa, muito bom, mano. Depois eu andei. A palhaçada desse meu cunhado, o resto... A palhaçada do que, rapaz? Tu vem um susto com o diabo do T.I.U. Eu não vou deixar esse T.I.U. não. O pessoal vende aqui. O T.I.U. já morto, já... No esquema de comer, velho. Isso. Muito gostoso. Você tá dando como aquilo. Quero não, pai. Prefiro comer carne assada mesmo. Então, aquele pernilzão de bode que tá vendo. Eu que eu não sei fazer ele. Mas se eu souber alguém que fazer, ele vai... Vou mandar comprar um e vou fazer pra ele comer. Ele vai pensar que é galinha. Nada, você é doido, eu passo mal na hora. Então, é isso aí. Meio dia. Uma hora que vai sair. Vamos ver o que esse rapaz vai aprontar hoje aqui. Ele disse que vai iluminar tudo isso aqui, ó. Perdeu. Esse ano aqui não vai ficar igual os outros anos, não. O negócio tudo bagunçado, não, hein. Vai ficar tudo claro. Pra filmar tudo, pra gravar tudo, hein. Mas esse bode tá bonito demais, hein. Meu Deus, eu só pensei que era... Pensei que era outra coisa. Você tinha tirado a foto quando eu tava... Tô cortando ele inteiro, rapaz. Foi? Olha o minúsculo aqui, ó. Olha o minúsculo aqui, ó. Quer ver o maiorzinho? Nossa, que delícia. Acho que eu vou levar um bode desse também, viu, neném? Rapaz. É, um bodinho desse. É as coxas, é? É, que é coxa. O perninhozinho. O perninho do bode, ó. O perninho. Vamos comprar esse aí, viu, meu? Quer uma água, não, Neide? Vou ter que buscar mais água. Minha água tá acabando. Água? É. Deixa eu... Que água. Água verde. Água verde, sim. E o cunhado tá aqui, gente, ó. Parece que comprou 100 metros de fio. Comprou umas lâmpadas. E tá aqui já no... No empenho ali, hein? Rapaz, deixa eu vir aqui. Se você ver, você vai ficar... Tá uma gambiarra aí, Zé? Não, não. Se eu fizer, entende de elétrica, hein, velho. O velhinho já tava quase botando o ovo já, querendo comer, hein? Quer dizer que o chão tocou, né? É, já tava estressado já o velho. Tá comendo salada, velho. Tá comendo salada, velho. Tá comendo salada, velho? Vai ter que comer salada. Vai ter que comer salada. Comer salada. Você quer o que? Salada inhame, carne de carneiro, frango. É, o almoço aqui é servido, hein, Zé? Suco de que, né? Doce, ó. Cereja e caju. E caju, hein? Caju é um bonito da plantação, dona Bahia. Olha o tio Gilberto contando as histórias dele de São Paulo, hein? Olha aí, vai ter que contar, né? Mas vai aparecer de novo. Tá falando aqui do tempo que ele tomou umas 51 e se acidentou lá em São Paulo, hein? E aí, tio Gilberto? Aí, aí fui, eu fiquei lá. Tio, o gesto só ficou dentro, eu mesmo, deitado, não podia correr. O joelho era pra fazer um curativo um dia. Aí foi fazer quantos dias? Um, três dias. Depois, vixi. Aí, viu? Aí a enfermeira ali fez um curativo e tudo, foi de besta. Pode ir lá, o mesmo lugar que você foi atendido, onde foi? O de Nascrenca. Nascrenca. Se você não for pra lá, você vai perder a perna. Nossa, se infeccionou então mesmo, hein? Vai ter que cortar. Nossa, hein? É. Aí, ia ter que cortar mesmo. Caramba, por causa de um curativo ia se lascando todinha. Aí, fiquei, foi. Aí, fiquei lá no, um, um, quinze dias. Quando foi, um quinze dias, a final da neném foi lá, né? Uhum. Aí, eu disse, aí com a final da neném disse, com o padre de besta, só sai com diversão, com o vento de trabalho, sim. Uhum. Aí, quando ela deu as costas, chegou a carta. De demissão? De suspensão. De demissão. Caramba, hein? De alta. Dispensou? Ah, de alta? Sim. Aí, aí eu fui. E aí, Marcos? Beleza? Estou escutando as histórias aqui do seu pai aqui. Escuta aí. Aí, eu fui e disse. É tudo verdade. É, eu sei. Aí, eu fui e disse. Eu pensei que eu ia ficar mais uns dias aqui. Aí, a enfermeira me deu uma comida brava. De solgiverso. Aqui é o hospital, não tem muita gente pra vir pra essa cama aí. Aqui não é o hotel, não. Eu vou aqui pro senhor, vai não? Oi? Não vai não? Eu não vou não. Então, eu vou aqui, viu? Vai lá, Marcos. Vai lá, Marcos. Vai lá, Marcos. Vai lá, por nós. Eu vou não. Aí, rapaz. Aí, eu fui. Aí, voltou pra obra de novo? Não. Eu fiquei lá na casa de paixão um bocado de dia lá. Aí, quando ia. Eu só falei curativo, não fez mais. Não, fiz ainda mais. Não, acontece na frente, não. Fiz mais nada. Aí, você não errava mais nos curativos, seus pra fazer, não, né? Aí, eu fiquei lá e me botaram pro... Eu trabalho no guiche. Carrega material, né? Eu sei. Aí, não tem aquelas galolas que carrega a gente pra... Eu sei. O elevador, né? Tipo, o elevador de serviço. Por fora, né? Aham. Aí, o encarregador... É, fica aí, trabalhando aí. Eu digo, eu vou pra obra, que lá tem bandeca e tudo, de graça. Fiquei um... Só foi pra obra pra comer. Fiquei trabalhar. Teve que trabalhar ainda? Aí. Quando fui com... Aí, eu fui trabalhar, eu... Me deu uma batonha, eu fui barrendo ali. Alguma coisa? Fiquei barrendo aí. Eu fiquei barrendo aí. Quando começou a galola, aí me botaram. Não! Começou uma e me botaram, ainda não me botaram. Deu mais um tempo pra se recuperar mais. Eu falei pro cara lá da... Porra, o encarregador, eu vou deixar de beber. Mentira? Que mentira, né? É. Tá contando... Tô escutando as histórias dele aqui, né? Ele tá contando a andância, que tomou uma 51 e foi atropelado lá e se lascou todo no hospital ainda. O Gilberto bebia demais, não era de novo. Fez o curativo, aí... Se eu tivesse contido, 13 anos. Caramba, hein? Bem novo. Se eu tivesse contido lá, não tava conversando mais. Não tava, não. Não tava vivo, não. Fazia um barrabo. Bebia demais, ficava gritando aí na rua aí. É, e passar... E na estrada aqui... Todo mundo, eu ia partir pra churacama, eu pequenininho, eu ia... Eu morria de medo dele. Eu acompanhava o meu Deus, também. É, era. É? Tu já trabalhou na obra aí também, Zé? Eu trabalho com ele, rapaz. Eu trabalho um ano e nove e meio. E foi ainda? Um ano e oito e meio, hein? E acabou um ano ainda. Um ano e oito e meio eu não trabalharia. Depois eu fui pra Macuque, lá que ele transferiu. Pra aquele prédio. Que eu bati no cara do Pernambuco, que eu dou um soco nele e eles me deixaram. Olha aí, rapaz. Os homens bra... Brabo. Não é brabo, não é brabo. Aqui tem história, hein? E a patroa, cadê a patroa, a esposa? Ele é fina? É. Tá lá, cadê a patroa, não tem reposso porco. Ah, reposso porquinho. Vai ter porco pra matar esse ano? Pra vender as carnes? Tem não. Tem não? Tem um lá que... Se ela vender por dois mil, não tira o dinheiro. Bixa, ah, então não compensa. É melhor que... Ah, temos porco gordo aqui da prega. Ah. Que nós matemos. Então é isso aí. Tá escutando as histórias aqui, hein? Vai fazer setenta e sete anos, né? É setenta e sete que você vai fazer? E na terapia da bexiga, uma bela. Ué, tá... É setenta e sete. É, já tem setenta e sete. Quando vai fazer setenta e seis, hein? É setenta e seis anos. Novinho. Novinho, hein? Tô novinho folha. Tá novinho. É. Tá novinho igual bota de vaqueiro. E mamãe tem setenta e seis. Já tem quase um mês que eu luto. Mamãe tem setenta e seis. Já tá no caju a bagunça aqui. Arrumou tudo aqui. Descastanhou um monte, ó. Setenta e seis. E eu setenta e sete, né? É isso. Escutando as histórias do tio Gilberto e a Sofia agora vai dar umas comidinhas pra galinha. Galinha e galinha de agola. Papai chama assim. Essas aí tá presas, pai. Já tá escurecendo, hein? Cada um tem uma história, pessoal. Cada um tem uma história, né? Eu vi. Olha os pés de acerola como é que tá aqui, ó. Tá bem carregado. Eu não sei se eu já filmei, ó. Olha o papipinho aqui, ó. Aqui é assim, pessoal, ó. Arrancando do pezinho, ó. E ó, já botando na... Hum. Bom, hein? Eu quero saber da história de papai agora, Zé. Não. O papai falou pra nós quando era mais novo. Ele foi lá no noventa e nove. Não foi, papai? Foi. E pegou um gay lá e o gay... Puta! Mas como é que é? Olha, olha. Mas, rapaz. Daniel vai ficar sabendo disso como é que é, papai. Aí, não. Mas olha que papai caniviu o negócio crescendo, papai. Olha, pula aqui pela escada. Era o que, ó. Essa é a escada do noventa e nove. Era um trans? Saiu miúdo. Era um transexual, hein? Mas nunca papai queria ir em São Paulo. Foi, mamãe? Eu ainda fui em três viagens aí. Aí, ó. Aí passava quanto tempo, papai, lá? Dois, três. Então, se amarra aqui, papai. Deixa eu perguntar aqui. Fala, ó. A história do tio Gilberto é o seguinte. Três anos. Ô, três meses. Deu dois meses. Não aguentava de saudade e vinha ver? Vinha matar a boca de cisco. A boca de cisco. Eles entenderam o que é, né? Aí, papai, deixa eu te perguntar. Aí você vinha aqui, fazia um filho e voltava? Voltava, velho. Quando ela vaziava, eu voltava. É o garanhão mesmo, hein? Isso é o marruaz. É marruaz de vaca, velho. Aí ia lá, ganhava o dinheiro, comprava a roça aqui. Aqui o dinheiro era de pouca nada, que a gente ganhava, só dava mais para as passagens. É mesmo? Mas mente ainda continua mentindo. Na época ganhava dinheiro. Era bom, né? Graças a Deus, né, filho Gilberto? Na época ganhava dinheiro. E o Gilberto é o que ele fala mais. Só abrir aqui um colchete. Aí, não para não. Nós estávamos até comentando aqui que o pessoal mais velho aqui não quer saber de descansar, né, papai? Ah, não. Descansar pra quê? Se descansar, fica doente, né? Aí você vai pegar o que agora? A égua? Ah, não. Vou abrir o colchete. Colchete, é? É. Eu entendi. É, o colchete pra sair pra cá, se não ela vem pra aqui. Vocês vão sair pra lá hoje, não? Não. Ah, então tá bom que eu fechei o colchete aqui, se não ela vem pra cá. Isso, pessoal, caixou todo de novo. É mesmo? É. Aí é o Gilberto. Aí vai falar a vida agora. Beleza, essa é a história. Qualquer coisa, a mentira é tudo aqui. Deu pra ir. Eu tinha uns três ou quatro tomando banho no banheiro. Mas Alcidinho, cara, mas... Na construção. Tomava banho... Ah, Alcidinho, fugiu, ó. Tomava banho com três homens, né? Mas... Meu Deus do céu. Se coruja também... Se coruja também tem a língua solta. Não perdoa ninguém. Fala mesmo, né, coruja? Ah, meu Deus. É assim mesmo. Todo mundo... É, de barriga cheia. Né? Já deixava a mulher pra ninguém encostar, né, coruja? Já com o barrigão, quem vir já... Não, ele já tá feia. A roda de conversa de história. A roda de história. A roda de história. Acende a luz lá, Nenê, pra nós ver daqui como é que ficou. Depois nós vamos lá. Pode deixar, Nenê. Deixa, depois nós vamos lá e acende essas lâmpadas aí pra ver se o cunhadão tá aprovado ali. É, que ele que esteja gostado. É. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Domingou, hein? Domingou a Nenê tá pegando uma roupa ali que nós vamos ali no rio caminhando, olha a hora. Aqui ninguém consegue dormir até tarde, não, velho. Seis e dez, escovar os dentes, tô com meus cabelos aqui tudo bagunçado ainda, vou pentear, dá um grau. Meu cunhadão já tá fazendo um cafezão ali pra nós. E hoje vocês vão ver como é que o rio tá. Choveu muito por aqui, né, cunhado? Choveu. Cunhadão aqui é nota dez, né? Dormindo, só dormindo. Tchau, tchau, tchau.